Tiago Brava Mas sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir, ela não é mais reprimária Alô, polícia! Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, prende essa bandida Alô, polícia! Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Não deixa ela fazer mais uma vítima Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir, ela não é mais reprimária Alô, polícia! Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, prende essa bandida Alô, polícia! Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Alô, polícia! Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, prende essa bandida Não deixa ela fazer mais uma vítima Ei, saudade que eu tava de uma rocha, meu amigo E tinha que ser aqui no bar do seu Raimundo Tem que respeitar Tiago Bravo e minha pintada É gol, bebê! Chama! Obrigado! Tchau! 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 Tchau!